Quando a chuva passar, quando o céu se abrir, abre as janelas e veja eu sou o sol Pronto, pode ir Aêêê Olha lá que tá agarrando Da hora Deixa o like galera Tchau E aí pessoal, vocês gostaram do efeito especial que eu fiz? Com muito carinho, muito amor, ó Só abri a janelinha aqui e disse que eu sou o sol, mano, eu sou o sol E hoje eu vou falar do assunto muito polêmico, como sempre, né? Nesses dois anteriores vídeos aí que vocês assistiram, mas tudo é polêmico pra mim, né? Que é o Tinder, que é o aplicativo Tinder, o aplicativo de paquera Que todo mundo já usou, se não já usou, já ouviu falar Se não já ouviu falar, já usou escondidinho aí dos seus amiguinhos, não é? Que tem sempre aquela pessoa que fala que conheceu aquele carinha no mercado Mas na verdade foi no Tinder, na verdade Eu sei, eu sei porque eu já fiz isso, ó Eu sou a prova viva aqui, meus queridos E se você não sabe o que é Tinder, tá aí isolado aí no seu porão Eu vou falar o seguinte, o Tinder é o aplicativo de relacionamento Então eu vou fazer uma propaganda aqui desse merchan, desse Tinder maravilhoso É o aplicativo de relacionamento que você se conecta com um monte de brutinhos assim Que fim de ser pessoas que não são, que rola uma expectativa realidade E essa expectativa realidade não é tão bacana, não é tão maneiro como a gente pensa, né? Que é uma coisa muito frustrante Na sociedade a gente tem expectativa realidade Tem expectativa com sucesso profissional, que às vezes não dá certo E às vezes tem que virar o que? Aí segute Aí segute ainda existe? Tem expectativa com namorados, com pessoas bacanas que na verdade não é Na verdade é o que? Que você pensa que a pessoa é um sorvete, mas você abre ela é o que? Um pote de feijão É expectativa realidade na vida inteira e convive com isso Se você não conviveu aí, mano, calma Calma, 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 calma Tudo tem sua hora, meu Deus Tudo tem sua hora E aí no Melonjinha maravilhoso, eu aqui Eu falei, ah, não tem nada pra fazer, vamos instalar o Tinder, né? Vamos instalar esse aplicativo aí que falam que é o aplicativo do momento Que tá bombando e que você não quer tá solteiro Disse mulher melancia, solteira sim, sozinha nunca Sou garota melancia e rebola minha bunda Beijo, mulher melancia Maravilhosa letra, não é uma filósofa do século XXI? Bom, é o seguinte, aí o aplicativo não que esteja desesperada Não que esteja procurando um protínio Não que tá difícil arranjar Mentira, tá difícil sim arranjar, gente Pera, amor de Deus, a gente tá numa geração Que não pode dar uma briguinha que já separa Já vai pro próximo episódio, a próxima pessoa Parece que a gente tá que nem um folheto assim Ah, não gostei dessa pessoa, beleza, vai Ah, essa pessoa é legal, beleza, vai Pô, a gente é descartável, a gente não é descartável, gente Gente, se você tá namorando com uma pessoa aí E você tem uma briga com a pessoa Tem que entender ela primeiro, pra depois passar pra próxima pessoa Que não é assim, a gente não é descartável Mas no Tinder, a gente é O aplicativo é constituído de pessoas que fingem ser com outras pessoas Que lá tem o quê? Pessoas que gostam de viagem, gostam de animais Viajem pra fora do Brasil e mostra a neve Tá sempre com aquela foto de Tá dentro do carro assim, posudo Gosta de ficar em casa É a pessoa perfeita É a pessoa perfeita Aí você dá um match É um match que fala, não é? É um crush Crush é no rap Pera, nunca tem usado rap Também Só algumas vezes Mas eu vou falar aqui do meu encontrinho Eu tava aqui pra falar do meu encontrinho Vamos falar do meu encontrinho Aí tava eu lá assim Não, esse aqui Não E aí chegou um carinha Eu falei, mano, eu vou falar com esse carinha O carinha é muito legal, muito bacana, muito divertido Porque nas redes sociais todo mundo é divertido Todo mundo é bacana, todo mundo é legal Todo mundo se dá as mãos Mas vai lá ver pessoalmente Pessoalmente não é assim não Pessoalmente a pessoa é bem diferente E no WhatsAppinho a pessoa te manda um monte de Cá, 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 cá Há, 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 há He, 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 he Acha, acha, acha Mas não A pessoa só tá Só clicando um monte de vezes E você tá pensando que ela tá Gargarando pra caramba Mas ela não tá não Tá bem assim pra você Isso é fato consumado, meu querido É fato consumado, meu querido Então Eu já tinha visto fotos E ele era daquelas pessoas Que tirava foto de cima e pra baixo Se você é a pessoa que tira foto de cima e pra baixo É porque Alguma coisa você tem a dizer aí Né? Tem alguma coisa que eu esconde Na ou do seu corpo pôr no seu jeito, um ângulo que a gente sabe. Só a gente sabe, né? Hein? Você tira a foto de cima e pra baixo? Então você sabe o que eu tô falando, né? A gente quer... A gente quer ângulos, ângulos. Ai, beleza, mano. Ele tava falando aquela coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa noite. Ah, não. Fica mais um pouco. Tá bom, eu fico. Tá? Você tá insistindo? Tá bom. Aí o carinha ali que tava conversando, marcamos se encontrar. Porque eu achei ele um chuchu. Eu falei, vem aqui, meu querido. É um pité. É um chuchu. É uma... É um docinho de coco. Eu falei, ah, é esse mesmo. É esse mesmo que eu quero. Vambora, vambora. E a gente sofre pra se arrumar no encontro. A gente sofre muito. A gente tem que fazer o cabelo, a gente tem que fazer a maquiagem. A gente tem que ficar três horas procurando uma roupa porque não tem roupa pra sair. A gente tem que procurar o sapato, a gente tem que procurar a bolsa. A gente tem que fazer um monte de coisa e o homem faz o quê? Sai de chinelo! Mas eu não considero essa hipótese aí. Vamos voltar para o encontrinho do Tinder que é totalmente diferente. Você não conhece a pessoa, a pessoa não te conhece. Então, a primeira vez tem que ser uma coisa assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma deusa. Não é? Que a gente sempre tenta surpreender a primeira vez. Depois vai ficando cagado, mas nas primeiras vezes a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Aí, beleza! Me arrumei, fiquei linda, maravilhosa. Falei o salto mais bonito da minha loja, do meu quarto, né? Porque eu só tenho poucos saltos, então eu tinha duas opções. Preto ou vermelho? Eu falei, vermelho não, vamos no preto. E beleza, ele marcou descontra comigo perto do metrô. Né? Falei, beleza, vou pegar um Uber até lá e de lá ele me leva pra tal lugar, né? Ele falou assim, que queria fazer surpresa pra mim. Eu falei, ah, beleza. Se você quer fazer surpresa, a gente vai. Então a gente vai de preto. Quando isso acontece, o cara fala assim, ai, se arrume e eu vou fazer surpresa da onde vai te levar. Automaticamente a mulher já pensa na roupa. E automaticamente, quando ela não sabe pra onde ela vai, ela usa preto. Mas preto combina com tudo. Vai na padaria, é preto. Vai numa festinha, é preto. Vai no jantar, é preto. É preto. Eu também sou assim, né? Usei essa tédica do preto. Tanto que meu guarda-roupa só tem roupa preta, todo mundo acha que eu só uso uma roupa só. Ai, beleza, peguei o Uber. E aí estava eu dentro do Uber lá, linda, maravilhosa, maquiada, cheirosa, gostosa, depilada. Aquela coisa digna de um dia de um encontro do Tinder. Um sato desse tamanho aqui. Não que eu não saiba andar, que eu sei andar. Parece que não, mas assim. E aí, ele me veio e me manda uma mensagem. E na mensagem estava escrito. Feliz. Só não vá de salto, porque eu sou baixinho. Galera, eu tenho 1,65. Eu já sou baixinha. Eu tava de salto, então era de salto 10. Então eu tava com 1,75. Daí ele é menor que isso. Aí eu falei, pô, aí... Eu falei, ah, até aí vamos lá, vamos lá saber quem é esse carinha, porque eu já tô aqui, estava na metade do caminho. Eu já chupi a bala do Uber, já pedi uma água que ele não tinha, já bati vários papos, expectativa realidade ali com o Uber. Por que eu bato papo com o Uber? Uber? Pelo amor de Deus, me patrocina, né? Que eu uso muito vocês. Aí, beleza, eu cheguei lá, eu cheguei num lugar combinado, que era perto do metrô. Eu falei, não tô te vendo aqui, querido. Cadê você? A gente tem foto, então a gente sabe. O cara era lindo, caramba. Era um bonequinho, um bonequinho assim, parecia o pé de pano, né? Aí eu falei, eu não tô te vendo, cadê você? Aí ele sobe a catraca do metrô, porque eu não quis passar pra economizar. Eu falei assim, ah, ele não tá de carro também. E consequentemente eu tenho que pegar o metrô de salto. Não que eu não queira pegar o metrô de salto, mas cara, você já entrar no metrô, tem que ficar surfando ali no negócio. Tem que ficar ali, ó. Aí parou, aí você tromba nas pessoas assim, aí você fala, opa, desculpa. Aí a pessoa te olha com o cara tipo, tá. Sabe? É difícil, né, de metrô também. Não é fácil não. Ainda mais de salto. Eu falei, cadê esse carinha? Aquele expectativa já tava batendo forte naquela hora. Já era tudo isso que a tia Liza aqui pensou que seria, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu passei a catraca. É porque assim, no metrô tem várias colunas, uma atrás da outra. Então você tem que ficar meio que olhando assim pra procurar a pessoa. E ele tava brincando comigo de esconde esconde. Eu até tinha visto ele de longe, mas eu não queria acreditar que era ele não, porque ele batia aqui no meio. E aí eu olhei pra ele assim, tinha um carinha no celular de longe, meio criança, meio anão, meio, você não é o carinha da foto. Aí a gente fala, oi, tudo bem? Você é fulano? Aí a pessoa, não, é mesmo? Aí eu olhei pra ele e falei assim, ah, é por isso que você tira a foto de cima pra baixo, né? Aí ele olhou pra mim e não entendeu. Aí eu fiquei, tá, vamos lá. Aí você sabe aquelas pessoas assim, que você tá falando e ela atropela você porque ela quer falar mais que você e ela não deixa você falar e você fica, ah, tá bom, pode falar. Ah, tá, tá bom. Não é? Cala a boca, eu não quero falar também. Eu sei que eu era uma psicóloga ali, que só tinha que ficar assim pra pessoa, sabe? Não era bem a noite que eu queria. Aí eu falei, ah, tamo aqui, vamos. Tamo aqui, vamos, né? Aí chegou lá, ele falou assim, ó, vim te levar num lugar bem bacana, bem legal, bem extrovertido. Eu já me preparo psicologicamente, né? Porque as outras surpresas não foram tão boas. Aí chegou lá, era o que galera? Era o que lá? Era uma balada gay. Aí eu olhei assim, eu falei, que não é uma balada gay? Aí ele falou, não sei. Aí eu falei, você tá me levando num lugar que você não sabe? Conhecia os seguranças, conhecia fulano, então a gente nem pagou pra entrar. A gente tinha ingresso pra entrar que você tinha que pagar e a gente não pagou. Eu acho que quando você não vem nos lugares, as pessoas não costumam te conhecer. Aí ele falou, não, não, é coincidência que foi muito comunicativo. Ah, e um detalhe bom pra falar, ele tinha destaque de carioca, muito arrastado. Você é carioca e tem um destaque muito arrastado, saiba que ele veio daí. Às vezes ele falava umas coisas, tipo o biscoito. Tô brincando. Ah, e essa piada é tão batida, né? De São Balo com carioca, não é verdade? Eu sou do time da bolacha e de Janeiro é do time do biscoito. E vamos se dar as mãos aí pra ver uma linda Boboniele vender nossos biscoitos com bolacha. Assim, porque há uma coisa que eu acredito assim, em balada gay, é a melhor balada que tem. Eu adoro balada gay. Sério, porque você pode dançar, você pode ser você mesmo, você pode virar uma borboleta, você pode ser quem você quiser, unicórnio rosa. E eu sou daquelas pessoas assim, que quando vai na balada, eu gosto de dançar. Eu não gosto de canto, com uma bebida na mão, esperando as gatas virem, ou os gatos virem. Então eu fico dançando até umas horas, danço até o chão, limpo a calcinha no chão. Essa é a realidade, limpo a calcinha no chão. E aí ele olhou pra mim, aí ele fez o quê? Assim, uma bonequinha? Mas não, peguei e tirei o salto, falei, dá licença. Dá licença, filho? Dá licença, que começou o quê? Ariana Grande, começou a Lady Gaga, então assim, imagina o fervo da balada. Pode ser pra qualquer balada, mas quando começa a Lady Gaga, quando começa a Ariana Grande, não tem um hétero na festa que não se mexa. Não existe hétero. E é muito legal. Furei uma mistura de emoções ali, muito legal. E eu fui dançando na minha ali, não sei o quê, não sei o que lá. E ele foi conversando com os carinha ali, né, de canto. Aí eu fiquei meio tava conversando com os carinha, tá me deixando de canto. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Comecei a flertar com ele então, né, já que a outra carinha tava me deixando ali. Aí comecei daquelas piscadinhas, aí ele foi lá pegar a bebida, eu fiquei olhando assim. Fez uma flertar de volta, deu uma piscadinha, aí ele fez assim. Aí ele veio na minha direção. Falei, agora. Em vez de ele vir falar comigo, ele falou com a pessoa que tava atrás de mim. Que era um cara. Aí eu fiquei, ah, tá bom. Fiquei flertando a festa inteira com uma pessoa que não tava afim de mim. Aí eu falei, tá, quero ir pra casa, chega disso, não quero mais. Aí eu liguei pros meus amigos, sorte que meus amigos estavam no meio do caminho. Fui me divertir com eles lá, e a noite acabou, eles me levaram pra casa, etc. Mas vocês entendem como é que é a coisa do Tinder? E um conselho que eu dou pra vocês é que, tipo assim, todo mundo tem uma pessoa que a gente gosta. Seja a pessoa que a gente brigou, seja uma pessoa que a gente terminou. Você tem essa pessoa, não fica procurando essas pessoas em outros lugares, sabe? Vai lá naquela pessoa que você gosta, ou se você gostou um dia, liga pra ela e fala, pô, eu tô com saudade. Vamos bater um papo ali num barzinho? Eu pago uma bebida. Vai fundo, assim, né? Se você tiver brigado com a pessoa, vai lá e pede desculpas pra essa pessoa, né? Não fica desesperada atrás de outras pessoas novas. Pessoas, quando elas querem você na vida delas, você não precisa ficar entrando na vida delas. Vai ter espaço. Porque Tinder é o quê? É uma balada em forma de um aplicativo. Porque pra falar a verdade, ninguém quer nada ali. Todo mundo quer se pegar e no dia seguinte não fala nem oi, nem tchau, nem bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes não, na maioria das vezes, né? Não tô generalizando todos os casos. A gente tá num papo aqui, né? Ó, papo aqui, né? Só argumentando sobre. Nada concreto, né? Porque também não sou especialista em Tinder, né, galera? Vamos colaborar também, né? Tá, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, gente, curte, comenta e compartilha. Se você tem algum caso com Tinder ou alguma coisa assim, Badoo, esses aplicativos aí de relacionamento que dá crush, comenta aqui embaixo pra eu saber a sua história. Se faz maratona de feliz dos meus dois vídeos, tá bom? Um beijo e um queijo e até o próximo vídeo.